Olá, meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde aí a todos. Vamos aí aos palpites de reforço aí pra PTV, também pra PTN Coruja no dia de hoje, né? Dia 29, dia do urso, dia do camelo e também dia da vaca. Então aquela galerinha que gosta de jogar grupo, né? Espero que tenha ganho aí no ursão aí, minha grande amiga Andréia. Também a Rosângela ganhou aí. Pessoal que gosta de jogar grupo, tarde bonita, ó. Pessoal que gosta de jogar grupo, tem que jogar os bichos do dia, né? Sempre salvo. Na esquerda da tela você vai ficar aí com o telefone da minha filha Bia aí, da estrela da sorte. Então quem tiver baixado o aplicativo, é só ligar aí no zap aí da esquerda da tela. E vamos ver aí. Aqui começou com um galão aí no coco, então ó, 915 da borboleta. 255 do gato, 801 do avestruz, quase que deu a 0,34 aqui, ó. 434 aí na cobra. 464 do leão, até que eu julguei essa, 864. 660 do jacaré, 770 do porco, 981 do touro, 974 do pavão, 482 aí do touro, 658 do jacaré, ó, 215 da borboleta. 388 do tigão, 234 da cobra, 429 do camelo, 277 do peru, 766 do macaco, 846 do elefante, 774 aqui do pavão, 872 aqui, ó. E a do meu grande amigo Alexandre de garassu, 827, bem viciadinha também, viu? E a 364 do leão também que é viciada. Então, ó, de acordo aí com os resultados, eu vou de 29 do camelo, 7,6 do pavão, 15 da borboleta, 48 do elefante, 00 da vaca. Então, ó, camelo, pavão, borboleta, elefante e vaca. E a vaquinha, o pessoal ainda continua de olho nela. Tá aí alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo. E nas milhares, ó, 1829 do camelo, 0176 do pavão, 5215 da borboleta, 0448 do elefante, 9100 da vaca. Beleza? Vamos lá, forte abraço a todos aí e boa sorte!